Oi, oi gente linda da internet, seja muito bem-vindos ao meu mundo, à minha casa. É assim gente, não é fácil não, a gente tem que estar limpando o cenário o tempo inteiro, porque a gente faz de tudo aqui, e faz feliz. É uma das coisas que eu quero confessar para vocês, que eu sou muito feliz fazendo vídeo. A internet, porque aqui eu falo de mim, eu falo das coisas que eu sonho, eu falo dos meus desejos, eu falo dos meus projetos, eu divido com vocês o que eu acredito de verdade, as transformações que eu fui vivenciando na minha vida, eu tenho essa oportunidade de dividir com vocês através desses canais, que hoje já não é mais um, já temos mais outros, mas eu sou muito feliz, hoje é domingo, como vocês estão vendo aqui é horário, é quase 18 horas, e eu estou aqui gravando, mas extremamente feliz, porque eu sei que de alguma forma ou de outra, eu estarei impactando na vida de alguém. De uma forma ou de outra, um dia, esse vídeo vai chegar até você, esse vídeo vai encontrar alguém que esteja vivendo ou vivenciou coisas parecidas com as que eu vivenciei. Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, eu acredito que as coisas não acontecem por acontecer. Tudo tem um porquê, tudo tem a sua história, tudo tem o X da questão, de tudo isso que está acontecendo, de tudo que acontece na nossa vida. É por isso que eu venho para cá com o maior amor, com o maior carinho, gravar vídeos, gerar conteúdo, dividir com vocês as coisas da minha vida, as minhas experiências, que eu já tenho mais do que vocês, acredito, em alguns casos. Mas, porque eu sei que um dia, você pode também estar precisando. Você pode também estar passando por situações assim como eu já passei. E aí, você vai ver que não está sozinho. Ok? Vamos lá? Gerar conteúdo, falar de vidas, falar de histórias, Dividir as nossas histórias, belas, não tão belas, mas de todas as formas são histórias humanas. E as histórias humanas têm que ser divididas e compartilhadas.